Olá, meus amigos, aqui é o Batman Crepe falando seu amigo de sempre. Ei, será que eu falei muito rápido? Falou! É, eu falei muito rápido, não foi? Então eu vou saudar com mais paciência e com mais carinho, né? Olá, meus amigos, aqui é o Batman Crepe falando seu amigo de sempre. E hoje nós vamos fazer um vídeo muito especial. Claro que todo mundo gosta de fazer esse vídeo, todo mundo, todo mundo gosta. Criança gosta, senhor gosta, senhoras gostam, todo mundo gosta disso, né? E eu apresento aqui, quem mais nada menos, a... Filho do Atma, se inscreva no seu canal, dá aquela fanchada de likes, quero 100 likes, gente. 100 likes. É, gente. 100 likes. Ajuda a gente. Nós queremos 100 likes e 1000 inscritos. Ajuda a gente, ó, chegar lá, porque nós estamos lutando, faz a pena, gente, pra nós chegar 1000 inscritos e aí atingir o necessário. E nós vamos fazer o quê? Slime! Slime! É isso mesmo. Se todo mundo tá vendo isso aqui na frente, é claro que vão saber que é slime. Mas eu quero fazer o negócio seguinte pra vocês. Eu vou apresentar pra vocês os ingredientes e eu descobri uma coisa especial que muda um pouco a receita. Tá, então eu quero que a minha filha apresenta e eu vou ajudando ela a falar, que ela não sabe falar tudo. É. Vai lá. Carbonato de sódio. Bicarbonato de sódio. Água boricada. Água boricada. Cola. Cola. Espuma de barbear. Espuma de barbear. E... Detergente. Detergente. Bem, agora eu quero explicar uma coisa. Toda slime, cada um tem uma receita diferente. O que eu quero dizer, olha só. Se você não tiver espuma de barbear, que isso aqui é caro, a nossa região aqui é muito cara. Olha, esse tamainzinho desse vidro aqui, ó, ele custa 15 reais. Dá pra fazer um carinho de slime. Mas às vezes você não tem que... Eu demorei pra juntar ingredientes pra neném fazer, porque faz tempo que ela me pede. Você pode usar somente detergente, cola, água boricada e bicarbonato de sódio. Aí o que que acontece? Eu fiz um slime só com esses três, esses quatro ingredientes. Detergente, cola e água boricada e bicarbonato. Saiu um resultado. Aí eu descobri que se aumentar... Que se tu não quiser usar os três, não precisa. Só esses aqui já é o suficiente, ó. Mas se você quiser usar essa espuma de barbear, ela fica diferente a slime. Quer ver? Eu já fiz duas pequenininhas, bem pequenininhas. Pra vocês repararem como muda. Olha só. Essa pequenininha aqui... Foi feita com... Detergente... Bicarbonato... Agro boricada... E... Cola. Olha o jeito que ela ficou. Ela ficou um pouquinho meio dura. Tudo bem? Não é a sobradura que eu... Olha só. Então, ela ficou assim. Veja só. A diferença é pequena, gente. Vocês vão ver a diferença. E é porque faz horas que nós já fizemos ela, tá? Tá ok? Faz horas que nós fizemos essa slime aqui, ó. Tá bom? Nossa. Então, ela ficou com a consistência e foi o mesmo tanto que eu botei, gente. Foi o mesmo tanto de ingredientes que eu botei em um e eu botei em outro. Aí, depois, o que que eu fiz? Eu fiz essa outra slime aqui. É do pai. Não botei corante. Corante rosa. Só usei esse corante aqui, que é no caso o hidetergente. Aí, eu botei detergente. Bicarbonato. Agro boricada. Colar. Tchum, tchum, tchum. E... Espuma de barbear. Eita, derrubar. E olha a diferença dessa slime. E é porque faz hora que ela já tá. Mas na hora que ela tava bem molinha. Faz muitas horas mesmo que nós fizemos. Olha a diferença, tá? Ela estica muito. Nós já era pra ter feito o vídeo quando nós fizemos. Mas, infelizmente, nós acabemos demorando demais, né? E... Gente, eu bato. Organizando o cenário. Nossa, que cenário, né? E fizemos essa slime que tá muito melhor do que a outra. E ela fica bem maciazinha. É porque aqui faz muitas horas que nós fizemos. Então, pra começar, vamos colocar o quê? Cola. Gente, eu vou coisar assim. Ela vai colocar cola. E eu pago lá. Cola. E ele... Pode espremer a cola aí. Vamos botar meio vidro. Tomara que dê certo nessa receita. Essa receita. Porque, às vezes, a gente faz a receita. O legal da slime, gente, é isso. É fazer barulho. Que você faz uma receita. É um jeito aí. Dá certo. Tem hora que não dá certo. Tem hora que dá certo. Fica duro. Fica nóis. O legal é isso. Você fica brincando de acertar aí a slime. É muito, muito, muito legal. Deixa eu ver se ela já conseguiu colocar meio... Nossa, tá longe demais pra meio vidro, hein? Gente, meu dedinho. E o importante é que você coloca o mesmo tanto que você coloca a cola, você pode colocar o detergente. O mesmo tanto, tá bom? É, eu vou colocar aqui. Olha só. Deixa eu ver se já chegou meio vidro. Nós queremos fazer só meio vidro, que depois nós vamos fazer outros designs por aí, não? Bota mais um pouco. Bora. O que é isso aqui? Meu cabelo, gente. Caiu seu cabelo dentro da slime? Muito bem. Olha aí, ó. O tanto de cola, tá? Caiu o tanto de cola. Aí, agora vamos colocar o quê? Detergente. Bote aí. Eu vou colocar meio pouco, tá bom? Assim, ó. Tem que ser do mesmo, tá? Eu vou colocar. É tipo um de barbilhado. Olha que lindo. Muito bem, olha aqui. É muito lindo. Tá? E aí, vamos mexer, né? Vamos mexer. Eu vou deixar pra mexer. Mexer, mexer, mexer. Olha aí. Que lindo essa coisa. Eu amo mesmo. Sabe, gente? Essa cor é... Qual o nome, Pão? Detergente. Não é. É... Esqueci a cor. Calma aí, gente. Fala. Fala de quê? Fala de quê? Aí eu te ajudo. Tipo, água com verde. Água? Ah, não sei não. Gente, a Libê me falou, minha amiga, que mora aqui perto, que eu esqueci. Olha aí. Tá me misturando aqui, né? Verde, água. Verde, água. Então não é verde, água. É azul marinho. É verde, água. A minha gente é verde, água. E a minha bicicleta vai ser igual a gente ali também. Olha aí, gente, ó. Verde, água. Verde, água. Agora vamos botar a espuma de barbear. Espuma de barbear. Olha o tanto. Lembrando que a espuma de barbear, ela aumenta a sua slime, tá bom? E ela deixa ela bem super, super, super macia. Tá bom? Mas tem um segredinho da slime que eu vou já dizer pra vocês. Um segredinho da slime. Acho que eu vou botar mais um pouquinho aí de espuma. Tá, vai lá. Eita, nossa espuma já tá quase acabando. Ai, não tô jogando. Vai lá. Calma aí. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe com as mãos. Mexe com a cabeça. Mexa. Mexa comigo. E remexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Dança comigo. E remexe bem. Tá bom, vamos lá. Deixa eu terminar a história de coisa aqui. Agora aquela parte, gente, da água. Oricana. Vamos mexer com esse negócio aqui que eu quero que ela fique boa, boa, boa mesmo. Espero que nós acerte, né? Agora, gente, uma coisa é certa. Todo mundo fala nos vídeos, todo mundo fala isso e é verdade, tá? Eu já vi vários vídeos de slime aí. Eu gosto muito também, mas a minha filha, isso aqui me perturbou mais de um ano pra mim comprar ingredientes pra ela. E agora que eu consegui. Porque, sabe como é que é a vida, né? A gente não ganha muito bem, então é assim. Aí, o segredo da irmã é não pingar isso aqui demais. Vai pingando um pouquinho, de pouquinho, vai mexendo, vai mexendo, até ficar bom. Porque se tu botar demais, vai ficar super dura. Dura. Gente, esquecendo de uma coisa. Dura. Gente, esquecendo de uma coisa. Dura. Gente, esquecendo de uma coisa. Gente, esquecendo de uma coisa. Ui. O bicarbonato. Olha. Bicarbonato, olha só. Pra esse tanto aqui, bota só isso aqui mesmo, tá bom? É, porque ele fica duro também, gente. Tá bom. Aqui, ó. Esse tantinho aqui, tá? Aí, eu vou mexer. Mexe, mexe, mexe bem. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com as mãos. E remexe bem. Ih, falei fino agora, hein? Vai ficar louco. Agora deixa eu bater mais um pouquinho. Bateria. Agora. Agora é você que vai colocar, porque vai ficar muito mexer. Vai, bota três pinos. Bota assim mais alto pro pessoal ver. Gente, eu tenho muito medo de fazer besteira. Bota assim pro pessoal ver. Vai lá. Um. Alto pro pessoal ver. Dois. E três. Aí vamos mexer com esses três e depois bota mais. Tá virando, gente. Olha, gente. Olha que beleza. Belezura. Tá começando, ó. Vamos botar mais três pinguinhos. Mais três pinguinhos. Um. Dois. Três. Tá bom. Gente, você tá aprendendo. Olha, tá começando. Calma. Quero que vocês vejam. É muito fácil de fazer um ensino. Eu achava que era bicho de sete cabeças. Mas na verdade não tem nenhuma cabeça. Né? Tem duas. Uma, duas. Não é bicho de sete cabeças. Mas é gente de duas cabeças. Bota só mais uma. Mais uma. Acho que duas. 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 Tá bom. Acho que isso aí já vai dar. Gente, eu vou falar. Meu ouvido não faz. Meu papai. E é? Pode. É, gente. Ela quer falar sobre um negócio aí legal pra vocês. É muito bacana. Ela tava fazendo isso. Tá? Então, escuta aí. Gente. Mas deixa o like. Muito like. Se vocês não deixarem o like, eu não vou deixar ela falar. Gente. E eu quero... Já deixou o like. Ah, já deixou o like? Ah, então pronto. Então pode falar. Então pode esperar. Então pode falar. Vai lá. Gente, quem jogou Roblox e tem o WhatsApp do Roblox, tem vários joguinhos de Roblox, gente. Eu amo abaixo Roblox. É muito divertido pra você jogar comigo. Como faz? Comigo não. Eu não jogo Roblox. Não, deixa eu mexer. Deixa eu mexer. Ó, tá ficando. Ó, gente. Acho que nem vai precisar mais colocar. Gente, coloca nos comentários. Eu vou deixar um pouquinho. Não. Não. Meve aí. Mas tem que mexer com a força. Não precisa mais botar isso aqui. Ó, viu? Eu já botei pouco já. Gente, é muito divertido fazer slide. Gente, olha. E com a filha... Hum, melhor ainda, hein? Vai lá. Tá, passa a botão. Não, vai. Continua. Vai minha vez, minha vez. É, pai. Eu vou colocar a mão. Olha aí, gente. Quando ela estiver desgrudando assim, gente, ó. Você já pode tirar, meter a mão. Eu quero meter a mão. Sério. Mas, vem. Calma, calma. Gente, eu gosto muito de desgrudar a mão. E fazer um clique. É o meu sonho, gente, fazer clique. Clique, clique. Mas, olha, eu não fazia clique, porque eu coloquei muita coisa aqui. Muito bem. Eu vou botar aqui. Olha, eu não sei se vai grudar nessa mesa. Mas, vamos lá, né? Eu nunca fiz o teste. Mas, vamos botar aqui na mesa. Então, não sai... É, mas vai que... Né? Ai, gente. Gente, eu não tô... Tem que ir mexendo aí agora. Agora, te vira aí. Eu tô com medo de dar a te ver isso aí. Isso, eu já vou fazer. Gente, eu vou pegar o carro duas mesmo. Isso, vai. Eu aprendi, gente, com uma menina. Eita, quase chega a menina. Não vai ir fazendo pra lá também, não, né? Mexe só no lugar. Tenta mexer só no lugar. Gente, eu pensei que eu não sei se eu já tava lá. Tirei isso daí da panela, né? Pra fazer vinho. Oi, gente. Isso aqui é legal. Ó, tá quase. Grudando na minha mãozinha. Gente, é muito divertido. É assim. Tá na madra. O rio não pode me amarar. Gente. Tenta fazer só no lugar, filha. Aí, ó. Tenta fazer só no lugar. Grudando no meu braço. Mexe, 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 mexe. Gente, eu preciso. Só mexe. Já já sou da tiga mesmo, hein? Agora, continua mexendo. Gente, eu nunca peguei. Aí, atrás daqui, ó. Uh, cara, pegou. Gente, só faz boa. Só faz a nobrinha, ó. Vocês viram? Que eu fiz uma nobre. Ó. Vai, vai. Continua. Aí. Aí. Nossa, grudando agora. Nossa, minha mãe tá cansando. Mas, o vídeo de hoje é muito... Agora, deixa eu continuar. Deixa eu continuar pra você agora. Gente, grudando é minha mãe, né? Eu vou ficar com um pedaço. Indo aqui, pra eu terminar logo o vídeo. Porque o vídeo tem tempo, sabia? Eu vou terminar aqui, gente. Ela tá muito... Ela tá muito ansiosa pra brincar. Se ficar saindo, me imagina. Também se fosse eu ficaria. Aí, eu quero terminar aqui. Eu vou fazer aqui, pra vocês verem. Pra poder... Ela... Se grudar bem. Brincar. Espera, fica quieto. Fica quieto. Eu quero tirar da tua mão. E tira da minha coisinha aqui. Vou ajudar. Paro. Sabe que não precisa mais de água, não? Iiii. Eu tô mais falando. Solta, solta. Se tu não ficasse quieto, eu conseguiria tirar. Mas, você não fica quieto. Espera, gente. Eu vou ficar quietinho. Hum. Muito bem. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Eu tô mais. Eu vou ficar... Eu tô aqui... oi gente por causa que eu tô começando aí por causa que eu tô com a cerveja aqui na minha mão eu não tenho nu gente ó vou tirar aqui daqui do corpo Tem que deixar uma mancota de água de escado, aqui. Vai lá. Vai né Filipinho? Aqui é duas. Oh, oh, eu tô te tacando o fundo, gente. É bom isso mesmo, verdade? Mas é bom também na pequenininha. E aí Gente olha, tá desburidando Isso, olha Muito bom Gente, slime é meu som De fazer cookie Aí eu falei, pai, eu comprei os ingredientes Pai, eu ficava O pai tava pegando cookie Qual o nome? Não sei O pai escreveu Aí eu pergunto, pai, eu quero fazer slime Aí, ai filho, olha só Recebi Tá, aí esperei muito tempo Tô lá na casa da minha avó Passar um dia, câmera lá Meu papai É a mãe dele Meu pai Que susto Quase gruda, gente, na minha roupa Com sorte que sai esse daqui Aí Aí eu tava lá assistindo Lá na minha avó Ela tem duas tv, um quarto e uma sala Tem uma cama Tem uma cama Descobre E aí fica agulhada agulhada Mas olha só, olha o resultado dessa slime Olha, olha o resultado dessa slime Olha só Isso sim é slime Gente, quando o pai fez uma slime sem vidro Ele tava olé Ele tava fazendo olé pra mim babar Olha só Olha, ó, fica, fica Tá vendo? Gente, ele fica me rolando Me rolando Parece que me rolando Olha, ele tá me rolando Olha, gente, olha Olha que maravilha Olha que maravilha Olha que maravilha de slime Tá? Então Gente, ainda ela não realizou o sonho não Ela quer uma slime gigante E eu vou fazer Se Deus quiser Antes dela voltar Antes dela ir embora com a mãe dela Eu vou fazer uma slime gigante pra ela Comprar um tubão de cola daquele bem enorme Que grandão dele Vai, faz aquele negócio que tu tá doido pra fazer Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá, enfia os dedos Eu achei que tu queria Não, assim tu não vai fazer isso Vai lá Por isso que eu quero fazer grande Que aí ele enfia mais e faz mais zoeira, né? Tem um pouco de cabelo aqui Vai Muito bem Agora, pera aí Agora é minha vez Tá, pega aí Pra dar sinalizar o vídeo Pega aí Eu tô vendo isso aqui Será que mais que eu quero ver aquela parada? Vai com um, dois, três Ah, assim não dá, né? Meu Deus, eu tô ficando muito errado, meu Deus Bora Um, dois, três Um, dois, três Não, filha Presta atenção Ou levantar e jogar Tu vai fazer assim Não faz junto comigo É agonhado demais Eu nunca vi pra ser agonhado demais Parece o pai dela Parece que foi agonhada Será que ela foi feita agonhada? Eu vou deixar essa cor Vai lá, vai lá Só a mãe dela pode responder, né? Pera, pera Ó, levantou É Aí Tá fazendo voz não Tá bom Então é isso aí, gente Que a gente quis apresentar Que é muito fácil fazer slime Se você não tiver Mas explicando mais uma vez Se você não tiver espuma de barbear Que é um pouco cara É Você pode fazer com detergente Agoboricada Cola E bicarbonato Lembrando que o mesmo tanto de cola que você colocar Olha, bem mais boa E é porque ainda tem meio vídeo Meio vídeo de cola Aí Você coloca o mesmo tanto de detergente Aí depois Coloca um pouquinho só desse aqui Mistura tudo Aí vai tendo um pouquinho isso aqui, tá? Então Muito obrigado E não se esqueça de inscrever no nosso canal Porque o nosso canal É o nosso canal BatmanCraft Pai e filha Quando ela não tá É só eu Tá só o meu nome Mas é eu e ela, tá? Batman e filha Então Deixa o seu like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal Um forte abraço aí Do BatmanCraft Se despede Ó Eu assisto Dá muito like E beijo Gente Beijão e agradeço vocês Tchau Tchau Tchau